Galera do Youtube, bom dia, boa tarde, boa noite, eu quero estar aqui mostrando pra vocês problemas que acontecem com esta lavadora Super Cargo 8kg da Consul uma excelente marca, uma excelente lavadora também pessoal mas eu preciso que vocês saibam que esta lavadora não está batendo ela faz tudo o restante, mas ela não bate na hora de lavar ela só faz um tum, um barulhinho, move um pouquinho e não bate a roupa então pessoal, eu vou mostrar pra vocês porque esta lavadora não bate a roupa ainda preciso identificar o defeito, mas eu quero que vocês saibam que eu preciso gravar muitos vídeos, porque vocês sabem que o ganho de quem grava vídeos, o ganho dos Youtubers é muito pequeno então pessoal, nós precisamos gravar muitos vídeos e ter muitos likes e muitas visualizações, milhares de visualizações pra que compensa estar gravando mas é complicado esse negócio, dizer que não compensa é ruim, mas dizer que compensa também é complicado precisamos ter muitos vídeos e ter sucesso e milhares de visualizações então se inscreva no canal, compartilhe com o povo aí pra que nós consiga continuar gravando porque não é fácil tirar o teu tempo todo aí pra gravar sabendo que o teu ganho é muito pequeno, mas esperamos que melhorem esperamos conseguir vídeos bons, milhares de visualizações e esperamos que o Youtube também continue dando esse apoio ao povo pra que a gente possa continuar então gente, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado por assistir meu vídeo e eu quero ensinar pra vocês como consertar porque sei que essa lavadora não está batendo eu trouxe pra oficina porque não está batendo o cliente pediu pra mim trazer pra oficina e consertar, então vamos mostrar pra vocês o que é porque nós sabemos fazer e vamos ensinar você e você também vai saber fazer se você não é técnico não tem conhecimento então você precisa assistir esse vídeo até o final muito obrigado gente, mas deixa seu like amigos, aqui na oficina nós não testamos a máquina cheia de água nós testamos a máquina sem água porque não teria nem como estar inchando tantas máquinas que entra e sai aqui da oficina todo dia inchando de água não teria vantagem nenhuma porque ia estar gastando um absurdo de água e perdendo um absurdo de tempo então nós não precisamos disso nós fazemos o seguinte nós colocamos aqui vou mostrar pra vocês pra que vocês saibam testar a sua também aí né galera já aprende mais olha aí aqui vai aquela mangueirinha normalmente é branca mas tem outras cores ela está aqui eu vou puxar ela pra cima já já bom, ela vai aqui uma mangueirinha branca que desce aqui embaixo é a mangueirinha do nível de água do pressostato ela vai aqui está meio escurva e está embaixo da máquina aqui tá pessoal ali é o pressostato o nível de água é o que chama e nós assopramos aqui colocamos uma outra mangueirinha porque ela está presa lá embaixo nós tiramos daqui colocamos uma outra aqui assopramos pra ver porque não bate se ela estiver funcionando ela vai bater sem água ok assoprou a mangueirinha aqui simula está simulando que a máquina está cheia então esse nível de água informa a placa e a máquina bate sem água então nós testamos sem água mas você pode testar da maneira que você quiser se quiser gastar água você que sabe você que paga tudo bem então gente eu sou feliz em poder gravar pra vocês beleza vamos testar a máquina vamos ensinar e mostrar então pessoal a máquina já está colocada na tomada também coloquei a mangueirinha aqui está na minha mão e agora eu vou assoprar nessa mangueirinha pra ela bater como ela vai ter que bater sem água com a tampa aberta só encostar aqui eu vou ligar certo vamos ligar já liguei na tomada já liguei se está roncando pode ver que a válvula de água está aqui eu acabei de trocar dá pra vir o ronco né pessoal agora vamos assoprar pra ver se vai bater o dever dela é bater se não bater tem problema nós vamos mostrar olha galera está batendo forte na verdade está até no turbo aqui né vamos ver tiramos o turbo vamos botar pro turbo olha galera vou levantar aqui vocês sabem que se eu levantar a tampa que ela vai parar parou então vou fazer o seguinte vamos testar com a tampa fechada vamos testar com a tampa fechada e pra testar com a tampa fechada eu preciso afastar ela pra um ladinho ou pra outro vamos ver pra que lado que ela vai é pra cá que ela vem pra mim ver a força dela eu vou tentar segurar aqui não segura não não segura não pessoal está forte está lavando está entrando água está funcionando tudo ok agora ela foi pro molho vou passar do molho está muito forte a lavadora está bem não há defeito nenhum na função lavar não tem defeito ok então agradeço a vocês que curtirem o meu vídeo muito obrigado deixa seu like espero ter ajudado ensinar a testar a máquina vocês aprenderam é só encher a mangueirinha de área sopra sopra com a boca e daí se você soltar ela para de bater ok então deixa seu like até o próximo vídeo muito obrigado a todos vocês tchau